Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah que galera, estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui dentro de uma caverna cara, isso mesmo Tô aqui numa caverna pensando o que eu vou fazer, não, eu já sei o que eu vou fazer Só que pra esse vídeo, pra essa série continuar, a série Iniciantes continuar Precisamos aí de 300 likes nesse vídeo, cara, e eu sei que vocês conseguem Vocês vão dar aquele apoio pro canal do Tio Metralha pra gente continuar firme e forte aí no canal Então vamos lá, é o seguinte, eu tô com alguns itens aqui Itens aqui não, né, no mapa não tem como, nem aqui também, né Temos aqui no nosso inventário alguns itens que eu vou tá fazendo uma trap pra tá pegando dragão Sim, como assim Metralha? Porque é o seguinte, a minha intenção é tá pegando uma... fazer a base nossa aqui Tá? Eu tô pensando em fazer a base bem aqui debaixo dessa caverna aqui E também fazer uma trap bem aqui na parte de cima e fazer alguns modelos de base O pessoal deu uma dica pra mim muito interessante Colocar, fazer uma base aqui, um modelo de defesa Então a gente vai pegar firme nessa parte também Só que a nossa série já tá muito, muito adiantada E a gente precisa fazer uma série aí com... com dragão, né Uma série aí, a gente tá no Ragnarok Estamos aí na base aí, no bagulho, vamos dizer assim Onde tem bastante dragão e a gente não pegou nenhum dragão ainda Então a gente vai atrás de um dragão Mas primeiramente a gente precisa fazer uma base aí, uma trap pra tá pegando os dragões Aqui já é próximo do local onde os dragões ficam, tá? Então primeiramente eu vou tá fazendo a trap Depois a gente vai tá fazendo um vídeo de pegando ovo, né? E depois a gente vai fazer outro vídeo de coletando o leite Ou vocês deixam as dicas aí de como vocês querem que dê continuidade Mas eu vou tá fazendo a nossa trap bem aqui, ó Que eu acho que é o local mais próximo ali Nossa, mano, tem um titano ali Sempre respawna titano gigante aqui, cara Isso é o problema Eu tenho que ficar meio esperto aqui Eu não sei se esse titano pode ser que ele ataque a gente Não sei Ó, vocês podem ver que tem muito bicho perigoso aqui também Não é tão simples assim, ó Dá uma olhada aqui, ó Tem muito bicho perigoso aqui Tem cobra, tem de tudo, cara Vamos bater aqui Vamos coletar a carne aqui Vamos bater, vamos bater Vamos bater Cara, esses bichos aqui são chatos, cara Cara, que isso? Matei, matei Ó, conseguimos polímero orgânico Quer dizer, a gente já sabe onde é que consegue Vamos voltar Vamos um pouquinho mais longe daqui, cara Porque aqui tá muito perigoso Acho que eu vou fazer aqui, cara O que vocês acham? Acho que o meu melhor lugar, né? Vamos lá Então aqui primeiramente eu vou estar utilizando aqui os nossos bermutes, né? Vou estar colocando aqui na parte de baixo aqui Para estar ficando mais fácil Eu fiz portão também, mas não tinha necessidade, cara Vamos lá Vou colocar o nosso primeiro bermute aqui Já, já para a gente estar começando Para ter uma noção do que vai ser E aqui, galera Aquele mesmo sisteminha de fazer a trap Para o... Como é que eu posso dizer? Para o hex, cara Você dá um espacinho Não está deixando eu colocar, cara? Deixa eu colocar próximo Não queria colocar tão próximo assim Mas tudo bem Vamos no próximo aqui Vamos ver se ele dá mais uma distância Deixa eu ajeitar aqui Deixar mais ou menos Numa reta aqui bem bacana Essa daqui é a forma que eu prefiro fazer, sabe? Porque assim O pessoal tem falado para mim Faz com um pilarzinho que é melhor, cara Eu prefiro fazer assim Boa Coloquei muito próximo ainda, cara Eu tenho que colocar um pouco mais longe Senão, acaba ficando meio complicado, tá? Opa, vamos aqui Vamos dar mais uma Eu vou dar mais um espaço aqui Vamos lá Vamos ver Agora, eu acho que ficou bacana Cara, eu não tenho noção de espaço, velho Está meio muito um perto do outro Mas não tem problema Não tem problema Isso aí não vai interferir em nada É importante, ó Vamos lá Eu acho que aqui está bom Boa É esse espaço aqui que eu quero um do outro, ó Está vendo? Esse espaço aqui é o suficiente Para a gente estar Está fazendo o sistema de coleta de leite, cara Então eu vou colocar mais outro aqui Ó, a distância está ficando excelente E não precisa fazer tão grande, ó Dez bermudis é o suficiente Para você estar fazendo a parte aqui da gaiola, tá? Isso aqui é a gaiola que eu gosto de fazer, cara Eu gostei de fazer assim Porque ela é quase Quase eficaz, né? Quando eu digo quase, quer dizer Tem uns bugs aí Pronto, galera, ó Deu para fazer aqui bem bacana Agora o que eu faço? Sobrou dois bermudis Esses dois bermudis eu vou colocar aqui no fundo Aqui, ó Para quê? Para dar o espaço para eles estarem E aquele titano está vindo para cá, cara Vamos lá Deixa eu colocar aqui Cara, esse titano vai me encher o saco, mano Estou até com medo dele vir encher o saco aqui, cara Então não vai dar problema para mim não, né, cara? Não, né? Não Fica quietinho aí, tá ligado? Bom, galera Vocês viram que eu coloquei uma aqui E o outro Ah, cara Ele não pode ficar do jeito que está ficando aqui, mano Eita lasqueira, cara Vamos, vamos Vamos para trás Vamos para trás Vamos para trás Cara, está difícil A gente está de rosca o negócio Eita, está vindo Está vindo, bichão Vamos ver aqui como é que ficou aqui, galera Ó, ele tem que ficar esse espaço aqui, ó Onde o dragão não consiga sair daqui, ó O dragão não vai conseguir sair Se o grifo não passa, ó Se o grifo não passa, o dragão também não vai passar, tá ligado? Então ele não vai passar por aqui E não vai passar por aqui também Então, quer dizer Um sistema bem bacana aí que eu fiz É um sistema que Basicamente eu achei mais seguro Estar fazendo assim, tá? Isso daí é o sistema meu Muita gente vai falar Metralha, dá para fazer de outra forma mais fácil Pronto, beleza Coloquei o portão Agora eu vou fazer a parte automática aqui do lado aqui Aí eu vou fazer em uma distância razoável aqui Deixa eu ver Acho que essa distância aqui dá Eu não posso ficar muito longe Para não perder também o sistema aqui Acho que essa distância aqui é o suficiente, cara Colocar bem aqui Sai daí, titano Aí ele vai e ataca lá, cara Só para deixar mais bonitinho Vamos lá Deixa eu colocar mais Agora eu vou colocar a parede Colocar mais outra Opa Eita, abre o menu Vou abrir o menu aqui rapidinho O negócio está complicado, galera Deixa eu ver aqui Espera aí Colocar mais uma aqui Outra aqui Boa Agora eu vou colocar o gerador Aqui do lado Aqui Colocar o cabo de energia Tomada Boa Agora eu vou colocar a tomadinha aqui, cara Pronto Beleza Agora eu vou colocar O painel de energia aqui Quero ver se dá certo aqui, cara Boa lá Está ligado Boa Agora eu vou colocar a gasolina Para estar ligando o gerador Beleza Agora nós vamos lá No bermute Onde é que a gente colocou E vamos colocar uma senha aqui Para estar funcionando bacana Aí a gente define uma senha aqui Por exemplo Segurou isso aqui Definir senha Vou definir 1 1 1 1 Beleza Senha 1 1 1 1 Várias senhas Uma senha muito difícil, cara Vamos lá Agora vocês vão vir aqui Vamos lá Deixa eu ligar o gerador aqui Liguei Agora vocês vão vir aqui Ativar Abrir senha Tá Aí vocês vão colocar Por exemplo 1 1 1 1 Beleza Ah lá Abriu o portão Está vendo Aí eu quero fechar o portão Vou Vem aqui Ativar Fechar Portão 1 1 1 1 1 Beleza Aí já ficou bacana Já Quer dizer Já está Fechou o portão E abriu o portão Se eu quiser abrir também por lá Eu posso também Então quer dizer É um sistema bem bacana Ele está fazendo uma trap aí E eu acho que eu vou testar ela Cara Já vou trazer um dragão para cá agora Para testar Para ver se vai funcionar Vamos lá Vamos lá Vamos atrás do dragão Vamos ver se a gente acha Algum dragão por aqui Achar a gente vai achar O problema é a gente conseguir passar E trazer ele Aí carai Meu Deus do céu Cara Oh meu Deus Deixa eu ver aqui Mano Eu 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 sou meio suspeito Para Para dragão Mas tudo bem Chega aí cara Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Caraca velho Cara ele tá vindo Deu certo Olha lá Aí eu venho aqui Fechou o portão Fechou o portão Tá preso lá Beleza De boa Estamos com o dragão Cara Foi muito tenso agora Foi insano Basicamente Para mim Que sou um tio metralha Meio noob Aí no jogo Tá ligado Aí a gente pega E vai 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 deitando ele Tá ligado Oi aí tio Beleza Tudo bem Aí você vem aqui E vai atirando nele Cara Vai atirando Dando tirinho nele Toma cuidado Para não pegar o O coisa aqui Vamos lá Eu tô Eu tô fazendo isso aqui Galera Só para a gente testar Tá ligado Depois eu vou fazer Um vídeo certinho Tá Então quer dizer É um sistema eficiente Cara não tem erro É um sistema aí Para vocês aí Que estão começando E entrou no servidor Aí faz os bermutes Cara É mais garantido Não tem problema De destruir Não tem problema De perder E você vai ali Tá ligado Mano Puta Foi tenso demais Cara Mas valeu a pena Né Espero que vocês gostem Do vídeo Não se esqueça De deixar aquele likezinho Maroto Aquele favorito Se inscrever no canal Oi 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 Ô cara Eu tava brincando Com você Cara Eu tava brincando Você é legal Você é gente boa Ô louco Cara Tá 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 Me acertando Cara Não é pra me acertar Não Pula 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 Rola no chão Deita Finge de morto Só tem que ficar esperto Pra não errar as flechas Cara Vocês viram aí Cara Nossa mano Dragão Dragão Ficou puto Dragão Ficou puto Comigo Dá pra acertando Agora aqui Vou tentar deitar Pra ver se Eu nem sei se é fêmea Cara Eu tô Tentando deitar aqui É fêmea Cara Vamos ver se tem leite Então Antes de terminar o vídeo Eu nem Vem 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 E vem Atirando E vem Que vem Quicando E vem Que vem Caiu Caiu Vamos ver Qual é que é Vamos ver se tem leite Aqui E aí Tu tem leite Tem leite Pegamos aqui Leite Suave na nave Como pegar leite Galera Então Já sabe né Like Favorito Se inscreve no canal Team Metal Tamo junto É nóis Valeu Metal Gear Gamer Com mais um vídeo Pra vocês E mano Não se esquece Likezinho Com mais um vídeo Com mais um vídeo E aí Vamos ver